Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um Unbox. Unbox é aquele momento que juntos vamos desvendar o mistério das encomendas que chegam aqui para o nosso canal, os recebidos. E hoje é dia de recebidos, chegou para mim pelo correio, olha só, veio muito bem embalado. O que será que chegou para a gente? Quem será que enviou isso aqui para nós? Você está curioso? Eu também estou. Eu não sei ainda o que tem aqui, mas juntos nós vamos abrir esse pacote e vamos conhecer os livros ou talvez bíblia, não sei, está aqui dentro desta encomenda. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e vamos lá para a mesa para a gente desvendar o mistério. Olha só, recebidos aqui no nosso canal. Estou muito feliz. Eu tenho certeza que são materiais para nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Bora lá? Desvendar o mistério? Muito bem pessoal, estamos juntos para mais um Unbox. São os recebidos aqui do nosso canal. Quero agradecer ao irmão Sivonei Vanderlei Coelho, ele é lá de Figueirópolis do Oeste, Mato Grosso, ele que enviou para a gente. E eu quero agradecer também ao irmão Hermes pelo carinho e também por ter intermediado esse envio aí para a gente. Então, muito obrigado aos queridos irmãos pelo carinho e pela confiança aqui no nosso trabalho, já que nós temos como objetivo ajudar os nossos inscritos e os queridos irmãos aqui do YouTube a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. O que será que chegou para a gente? Eu não faço a mínima ideia. Então vamos juntos desvendar o mistério. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Olha só, é um embrulho considerável. Estou achando que tem mais de um livro aqui. Então vamos lá, vamos deixar de conversa. Vamos abrir a embalagem. Veio muito bem embalado. Chegou pelos correios. Olha só, já consegui ver aqui um livro. Deixa eu abrir aqui lateralmente. Olha só. É, tem mais de um livro. São dois livros que tem aqui dentro. Já consegui ver. Será que chegou para a gente, hein? Olha, são três. Três ou dois? Não, são dois mesmo. Mas são dois bem volumosos. Olha só que legal. Dois livros, né? Isso mesmo. São livros... Não são livros... Fininhos, né? Tem bastante conteúdo. Então vamos lá. Vamos tirar aqui do plástico. Olha só. Olha só. Pneumatocracia. Fundamentos para a teologia pastoral pentecostal. Show de bola. Olha só que legal. E aí vem um segundo livro também. O mesmo título, né? Pneumatocracia. Fundamentos para a teologia pastoral. A gente pode fazer um sorteio, né? Um a gente apresenta, um a gente mostra aqui no canal. E o outro a gente faz um sorteio. Editora Palavra Fiel. O Sivonei Vanderlei Coelho foi quem nos enviou. Eu agradeço ao pastor, ao irmão, pelo envio. Então, obra interessante. Fundamentos para a teologia pastoral pentecostal. É um lançamento da editora Palavra Fiel. A gente já apresentou algumas obras aqui da Palavra Fiel. Tem um livro muito bom. Deixa eu ver se eu consigo pegá-lo. Se ele estiver facinho aqui na biblioteca. Eu vou até pegar para mostrar aqui para os irmãos. Deixa eu ver se ele está aqui fácil. Está aqui. Eu vou conseguir achá-lo. Nós apresentamos, há um tempo atrás, esse livro. Livre, Arbítrio, Revistado. Uma resposta respeitosa a Lutero, Calvino e Edwards. Robert Piccirilli. De toda palavra fiel. Muito bom esse livro. E agora nós recebemos aqui um lançamento da Palavra Fiel. O livro Pneumatocracia. Fundamentos para a teologia pastoral e pentecostal. Não é um livro fininho. É um livro que tem bastante conteúdo. Eu já estou até querendo abrir um aqui para poder dar uma olhada. Já vou abrir, irmãos. Já vou abrir. Vamos deixar de mistério. Já tirei um aqui do plástico. Olha só. São 253 páginas. Quase 300 páginas. Olha, diagramação muito boa. Muito bonita. Aqui é o pastor Silvonei Vanderlei Coelho. Ele é pastor e vice-presidente da Assembleia de Deus em Jauru, Mato Grosso. Ó, pastor. Assembleiano. Glória a Deus. Vamos mostrar aqui o índice. Livro muito bem feito, viu, gente? Uma diagramação muito bonita. Aí você pode estar dando uma olhadinha aqui no índice. São 11 capítulos, né? Primeiro capítulo, a teologia pastoral. Sua importância para quem exerce o pastorado. Capítulo 2, teologia pastoral. Sugestão alternativa para uma perspectiva pentecostal. Capítulo 3, a excelência do fazer pastoral. Aí tem a segunda parte, né? E entra aqui o capítulo 4, a perspectiva petrino. Uma teologia ministerial pentecostal. Capítulo 5, reflexão bíblica. O fazer pastoral é um mandamento petrino para os anciões. Mas, interessante, hein? Capítulo 6, resposta, reflexão bíblica. O fazer pastoral e um mandamento petrino para os jovens obreiros. Capítulo 7, exortação ao ânimo. São três partes, né? Então, a primeira parte, a importância da teologia pastoral numa perspectiva pentecostal. A segunda parte, o pastorado na perspectiva do apóstolo Pedro. E a terceira parte, o pastorado na visão prospecta do apóstolo Paulo. Gente, muito interessante, né? Então, dos irmãos aí que querem ter uma base da teologia pastoral pentecostal. Esse livro aqui, olha, eu nunca tinha visto material dessa magnitude para a gente escrito por um brasileiro. Tá bom? Então, em breve a gente vai estar fazendo um review, a gente vai estar fazendo uma abordagem mais profunda. Eu vou estar fazendo também um vídeo com as minhas primeiras impressões. E já vou deixar na descrição do vídeo um contato aí, um link para você estar adquirindo essa obra muito interessante para todos nós cristãos evangélicos, principalmente para o público pentecostal. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. E também em breve a gente vai planejar aí um sorteio, talvez, né? Ler um livro aqui a mais, o mesmo título. A gente está abençoando também os irmãos aqui do nosso canal.